Fala pessoal, siga aqui com vocês, trazendo aqui mais uma nova série para o canal, tá, dessa vez de Bad Cells, finalmente peguei esse game aqui, queria jogar bastante, tá, vamos ver qual é que é desse jogo aqui, só vou dar uma olhada nas opções aqui que a gente tem, já deixei o áudio em português, tá, a gente tem dificuldade, acredito que não, sair do jogo, jogar, vamos ver qual é que é do game, modo normal, modo streaming, você precisa conferenciar, ah, tá aqui é para fazer streaming, né, para quem quiser fazer streaming, beleza, vamos, o serviço de streaming para usar este modo, não, vamos no modo normal, a gente está gravando aqui pela captura mesmo, então vamos no modo normal, alojamento dos prisioneiros, de acordo com a hierarquia social da ele, existem os cachorros, os ratos e os não deu para ver, ok, tá, a gente é uma ameba, quadradora principal, R1 para abrir, a cabeça está dando votos por aí, �� o outro, eu gosto do Kings, eu gosto do Kings, eu gosto do Kings, eu gosto do Kings, é a gente não tenho cabeça, é, sem língua, lógico que sem língua, a gente não tem cara, velho, A gente não pode morrer, então, pelo jeito. Ok, tem umas armas. Arquiteto. Ok, gostei, gostei. Não. Vamos dar o arco, gostei do arco. Caraca, a bolinha a gente disse que... Arco dual, espada enferrujada, 100 de DP 120, dispara duas flechas ao mesmo tempo. Vamos lá o carro. Aqui. Beleza. Vamos para lá cima. Pelo o que eu vi aqui, se a gente morre, a gente volta lá para o começo do jogo. Isso eu achei sensacional do jogo, cara. Esse negócio de sempre ter as armas para você escolher e tal, também é muito legal. Ah, tem uma segredo aqui, hein. Segredo descoberto. Espera aqui em sua vida. Legal, legal, legal. Deixa eu ver esse aqui. Essas opções que o áudio está muito alto para mim, gente. Se eu for colocar o áudio um pouco mais aqui, vai ficar um pouquinho melhor. Vamos deixar aqui, porque qualquer coisa eu abaixo no meu microfone aqui, para facilitar um pouquinho. Então, beleza. O que eu acho que o áudio é muito legal. Deixa eu dar um embaixo do item, cara. Beleza. Espera aqui, gente. Dá um pouco subir aqui? Dá. O que é isso aqui? Faz umas cosquinhas. Tá, vou fazer o cócego Até então, nada demais Beleza A gente pode descer Esquiva Tá Cabeça O que é isso aqui? Friccionar Tá, também não entendi pra que serve Aquilo ali Dá um Cássico de dano Dano moderado Vamos pegar R2 Hum, agora as magias de R2 Tem que roll down, isso é interessante R1 Teleportar, ah tá Agora a gente já ligou os teleportes Mostra as armas que a gente deixou ali em cima no mapa Cara, eu gosto bastante desse jogo Estilo Castlevania, estilo Metroid Eu acho muito legal E eu queria muito jogar isso aqui Vocês não tem noção Tudo em oferta Vamos ver aqui Vai comprar alguma coisa Ah tá, então a gente tem que gastar Tudo em oferta Que adianta Esse bug é caro pra cassete Rasgar tendão Disparar laminas giratórias São inimigos próximos Quais uns Tá, mas é 3 mil de dinheiro Cara, é muito caro Amigos Sem chance Eu posso vender minhas top Mesmo gigante pra você, né Oi Ai Aqui Beleza Isso aqui Empregamento de poder Melhor a qualquer um De 3 atributos A gente escolhe Ah, a gente escolhe Estratégia, sobrevivência e violência 15 de dano para índios vermelhos 15 de dano para índios roxos 15 de dano para índios verdes Mais 60 de PV Mais 40 de PV Mais 50 de PV Dano vermelho Boa pergunta, hein A gente vai de sobrevivência Estratégia Cara, não sei Vamos colocar no sobrevivência Porque dá mais um pouco de PV Interessa um pouco mais de vida Esse tipo de jogo Eu costumo priorizar um pouco mais A resistência do que o dano Pra cá Tem a minha bola ali Vem cá Espera Beleza Vou pegar aqui Para recuperar um pouquinho de vida O arco tem uma unição ali Mais espelho Que eu quero a mega sozinha Tá, deixa eu mostrar o teleporte Ei, caceta Nossa Calma aí 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 Caraca, velho, que apelação. Você perdeu três células. O que seriam as três células? Bom, pelo menos a gente vai ver. Quando morre, eu sei que a gente volta do começo, né? Isso é ruim, mas é legal. Isso é bem bacana do jogo. Então, tipo, a gente tem vida infinita. É só chegar aqui e voltar pro corpinho. Chegar lá de novo. Mas caraca, aquele bicho ali é muito tenso, velho. Você vem passando por umas bocadas, hein? É. É, é, é. Aquele bicho ali tinha ali e me deu uma trollada. Parece mudar cada vez que você começa de novo. Hum, mapa muda. Ah, beleza. Então, mapa muda. Interessante. Cara, vamos pegar o escudo? Dessa vez vamos de escudo. Tá, teleporte aqui. Beleza. A única coisa que a gente mantém é os upgrades que a gente pega do personagem, né? Se não me engano. A gente não pode passar por aqui. Pode. Esquivinha. Beleza. Não. Beleza. Beleza. O dinheiro a gente não mantém. Cara, a gente não mantém nada, velho. Nada, nada, nada. Cara, ela é interessante. E a mecânica do jogo, ela é muito bem fluida, cara. É muito bem feita. Porque como o jogo tem uns gráficos antigos, né? Então o pessoal conseguiu priorizar bastante em relação à mecânica. Isso foi bem legal. Vamos lá pra cima. Vamos lá pra cima. Vamos grameir aqui, ó. Beleza. Conseguiu dar uns bash? Não, acho que não. Sobe. Já era você. Vou dar uma bolinha aqui. Não sei pra que você está vendo essas bolinhas. Beleza. Vamos por aqui mesmo. Beleza. Por enquanto é tranquilo. O que a gente tem aqui? Uma secreta? Não, não tem nada. Vamos subir. Esse bicho é chato, velho. O Elite dele me deu nos leis. Opa, opa. Fórmula adquirida. Espada sanguínea. Ah, essas daqui são as fórmulas que a gente pode craftar depois. Mesmo se a gente morrer, eu acho que as fórmulas mantém. Alguma coisa no jogo, se não me engano, ela mantém. Eu realmente não vou lembrar o que é agora, pessoal. Eu queria jogar esse jogo desde o lançamento, cara. Mas desde o lançamento mesmo. Eu achei ele muito legal, muito divertido. Caraca, quando fui defender, velho. Vamos lá por baixo. Tem caminho aqui por cima. Vamos aqui por esse primeiro. Opa. Ametista. 500? Opa, pega. Tá. Porta aberta lá embaixo. Vamos descer por aqui. Beleza. Não era por aqui mesmo que tinha aqui, né? Como que é o mapa? Não voltar, sair, não, não, não. Triângulo, não. Bolinha, não. Tá, aqui a gente entra também. Como é que é o mapa no jogo? Eu não sei como é que puxa o mapa. Se é que dá pra puxar o mapa, né? Porque a gente tá aqui em cima. Mas não, não tem mais caminho mesmo, não. É por baixo. Vamos lá. Ah, a porta abriu ali. Beleza. Preciso de um HP, hein? E aí, portal. Boa. Aqui a lojinha. Cara, só que você vende tudo caro, velho. Seus bagulho é tudo caro, mano. Não dá pra comprar. Teleporte. Asa. Beleza. Vou pegar aqui. Mesma coisa, verdinho. Sobrevente. Só que se o verdinho só for escudo, é meio bosta, né? Então, acho que é melhor colocar no vermelho. Vamos de vermelho agora. Opa, segredo descoberto. Pega, cê de coitinhas. Tutante. Opa, mais um segredo aqui. Bem comum, mas mais difícil. Opa, tudo isso. 50 de agosto. Tudo bom. Beleza. Tem caminho lá pelo outro lado ainda. Vamos ver o do outro lado. Não, vamos, vamos, vamos seguir por aqui. Esse tipo de mapa que se divide em vários caminhos, a gente fica perdido. Vamos para a vida. Olha, isso aqui é interessante. Vamos colocar mais um vermelho. Mais 15% de dano em vermelho, mais um de vermelho. Tantista, 500 de dinheiro. Muito importante. Beleza. Para cá tem caminho? Tem. Teleporte. Vamos pegar o teleporte. Que a gente já se acha, se não se precise. Corre. Beleza. Ofe de velocidade. Palameda dos condenados. Acredito que a gente chega na próxima parte desse mapa. Mas, vamos usar o teleporte. Tem caminho que a gente não foi. Para cá. Para cá tem caminho. Então, vamos dar mais uma vasculhada. Baú, maus, são legais. Baus, são legais. Chicote, isso aqui? Chicote elétrico. 110 de DPS. Cara. Mira nos alvos próximos automaticamente. Ignora tudo. Cara, aqui. Ignora tudo. Mais uma granada de 20 dano. Vamos trocar com a espada. Interessante que ele está com umas bolinhas também, cara. Gostei desse negócio aqui. Mais um teleporte. Vamos subir aqui. Vamos mover ali por baixo. Se não, a gente tem caminho ali por baixo também. Para cá. Aqui, ó. Para cá a gente não foi. Para a cela. Bota a gente comendo. Você está abandonando aqui faz um tempo. Opa, pega. Para a cela. Ei, você aí. Você queima. Você dessa vez. A menos isso do lado certo da grade. Caraca. É que você não para a brincadeira. Tipo, mãe. Quem é você, velho? Sem resposta. É, ok. Está com umas bolinhas também, né, cara? Interessante essa magia aqui. Bom. Acredito que agora realmente não tem mais para onde. Opa, não. Tem aqui, ó. Tem caminho aqui. Ah, não. Daqui foi de onde a gente veio, poxa. Aqui não tem nada, não. Não tem nada, não. Para o outro lado, ali mesmo. Ah, mas esse jogo é muito legal, cara. Muito legal, muito legal mesmo. Vamos lá. Sai por aqui. Passagem para a Lameda dos Condenados. Será que é o Maleficio para eu pôr essa padeira? Isso aqui é para bater, mano? Agora, vejam só. Sou coletor, talvez eu seja a companhia menos detestável que você encontrar por aqui. Traga-me as células para essa padeira dos outros. Em troca, arranjarei algumas coisinhas. Ah, aquelas bolinhas. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Prasco de vida. Preciso de cinco? Cara, eu vou pegar. Porque é, frasco de vida sempre é útil, né? Reserva de ouro. Guarda até 3 mil quando você morre. Hum, isso é bom. Isso é muito bom. Reciclagem, transformamento em comprado no chão, em bolsa de ouro, ouro 7% do bolo de compra. Cara, reciclagem também é legal. Mas guarda-ouro eu acho que é legal, porque se a gente tiver, morrer pra cacete nesse jogo. Então eu vou pegar uma de guarda-ouro aqui. Reserva de ouro parece interessante. Arca inicial aleatória, esconda inicial aleatorada. Aqui a gente já começa a pegar umas armas iniciais aleatórias. Legal, legal, legal. Reserva de ouro, mais traços de vida. Acho que por enquanto... Por enquanto isso daqui é o que a gente tem pra hoje. Segurar pra falar com ele. Só muito quanto a gente tem que encontrar essa grande pele de cadáveres. Uma mutação. Mutação de violência, mais 55% de recarga para granada, 100% das espécies por 15 segundos depois de matar o inimigo. Ah, cara, então eu posso escolher as mutações aqui. Interessante, interessante. Tem bastante mutação. Recarga para granadas, não. Recarga para habilidade dessas granadas. Recarga, você perdeu dois PV depois de matar o inimigo. Isso é legal. Outro por dentro, mais 30% de PV. Você uma vez salva sua vida uma vez, caso ocorra uma morte prematura. Isso também é legal. Isso também é bem legal. Eu posso escolher uma. Mas acho que necromancia... De início, acho que... Caraca, agora lascou, hein? Vamos pegar a morte prematura mesmo? Né? Pelo menos garante uma vida pra gente. Valeu, mano. Obrigado. Vocês parecem... Comigo. É os corpos dele, velho. É os corpos dele, mano. A gente vai cair, vai voltar. Pelo menos a gente já volta daqui já, né? Caraca, é os corpos dele. Beleza. Vamos lá. Vamos avançar mais um pouquinho? Vamos lá. Lamento dos Condenados. A atmosfera é catada da floresta e da origem ambiente. Eu acho que esse chicote de elétrico aqui, cara, é muito interessante. Vou deixar o bife ali, porque não tem necessidade de pegar o bife agora. Dá uma asculhada pra que não tem nada. Por baixo ali é o portal. Aqui tem esse esgraçado aqui. Interessante. Vamos avançar. Fazer um bife aqui. Melhor eu fazer depois estratégia de sobrevivência. Legal, legal, legal. Estratégia de sobrevivência. Bom, a granada ali é dano roxo. Então, acho que é legal a gente pegar isso aqui, cara. Vamos ver aí. Estratégia de sobrevivência. Caraca, eu tinha que ter chegado aqui mais cedo. Cê é louco. Não, impossível. Quase impossível fazer isso. Tipo, até que é pra você ficar doido e fazer speedrun, cara. Cê fala. Acho que é melhor deixar o escudinho aqui também. Caraca. Doído, doído, doído. Esse bando ali já tá batendo doído. Putz, esse cara, que é uma geladarenta dele, velho. Atravessa o chão, mano. Só os party, velho. Só os party. Cara, eu gostei do chicote. Chicote e escudo. Boa combinação. Eu sei que tem arma pra cacete no jogo, né? A gente tem que dar uma desoiada todas as armas primeiro, mas pelo menos essas daqui estão me agradando, cara. Esse aqui é espinho, né? Tá na cara aquele negócio ali, espinho. Vamos subir por aqui. Olha, tem uma rosa ali, cara, mas a gente não tem esquema de subir na parede. Se é que a gente vai ter uma hora, né? Acredito que vai, porque geralmente é normal desse tipo de jogo. Caraca. Beleza. Party. Eu ia ter pegado... O bagulho de cura lá mesmo, hein? Matar pra curar. Caraca, já gastei o bagulho. Já gastei a mutação. L1 pra curar. Segura pra curar. Beleza. Tem um foco em elite ali. Matar esse cara aqui na granadinha, velho. Calma. Querida mãe. Vem caminho. Pega. Sobe aqui. Beleza. Pegar o tempo de party ainda, velho. Se pegar o tempo de party, eu acho que já vai facilitar bastante na sua vida. Beleza. Fioria. Cara, eu vou colocar no verdinho. Pra aumentar a nossa vida. Esse cara elite aqui, mano. Não tá com cara de que vai ser de boas matar ele. Vamos encarar? Ah. Cara. Amigo. Eu vou apelar. Eu vou apelar. Vou apelar. Vou apelar mesmo. Põe aí. Se o cara não vem. Puxa. Puxa. Aí você me lascou, amigo. Pera. Mas foi também. Mas foi, cara. Amuleto dourado. 10% de dano recebido. Ataque esmagador para baixo. Cobre o chão com o alho inflamável. Opa. Não tenho nada? Não. Não. Tá. Ataque esmagadores para baixo. Cobre o chão com o alho. Menos 10% de dano recebido. Nhe. Troquei por um anel. Mas esse anel que eu tinha era meio bosta, né? Nhe. Tá bom. Tá bom. Não sei pra que serve aquele ali. Porque ataque esmagador para baixo. Cacilda. Não tenho nada pra usar ali. Caraca. Eu tô apertando R1 pra defender, cara. Esse é o problema. Deixa eu tomar um controle desse triângulo pra defender. R1, teoricamente, a gente não faz nada ainda. Desbloquear. Chave jardineiro. Aí tem um negócio de balestra boladão ali. Infelizmente não vai dar pra gente fazer. Ele é prontinho. Vou pra ir por cima. E por baixo. Opa, por baixo. Vida. Vamos de vida. Vamos melhorar a vida. Beleza. De novo. Eu apertei L1, cara. Sorte. Tava longe. Beleza. Beleza. Bom que esse negócio não precisa... Tá, esse negócio de energizar, velho. Eu ainda não sei pra que que serve. Friccionar. Na verdade, friccionar não é energizar. Fricciona. Tá, mas fricciona pra quê? Pra nada, né? Tá. Pra baixo a gente já foi tudo. Então vamos voltar. E aí, caceta. Não é legal isso aqui, hein? Nossa. Tô bem. Nossa, pega daqui mesmo? Então... Nem estressar. Cara, se acerta. Pega esse... Desgraçado. Beleza. E o R1 de novo. Aquilo ali vai ser meio chato, hein? Aí. Beleza. Caiu. Morreu. Chubou. Jogou no espinho. Vamos lá. Pra cá mesmo. Pra cá mesmo. Opa! Opa, opa, opa. Fórmula rara adquirida. Granada magnética. Cara, é granada e é magnética. Parece ser bom. Fazer o teleporte aqui. Tão, pra apertar. Vou ver aqui primeiro. O que a gente tem pra cá. Opa, peraí. O que é isso aqui? Estátua. Uma estátua do rei da ilha. Como será que ele enxergava com capacete assim? Opa, opa, opa. Arsholtz. Doze de DPS. Quem meus inimigos no chão? Caraca, hein? Mais 50 de dano enquanto você estiver com o PV máximo. Ah, difícil ficar com o PV máximo. Não troca pelo escudo. Hum, é de arremesso. A gente vai perder o escudo. Isso não é interessante. Não é interessante. Eu devia ter visto isso daqui primeiro. Então aqui é uma sala onde a gente escolhe item, né? Não foi uma boa. Bom, escolhas, né? Escolhas. Não sei pra que você vai fazer carinho esse negócio aqui. Não faz nada, nada. Não entendo. Tá, a porta foi aberta. Atravessar. Tá, vamos ver lá embaixo primeiro. Eu sei que essa vida não está muito boa pra poder ver outras coisas, né? Mas... Vamos dar uma bisoiada aqui embaixo. Se a gente ver que vai ser muito hard, a gente volta. Vamos lá. Descer aqui, descer aqui. A porta. O que tem aqui? Ninguém entende. Beleza. Descendo. Por que eu estou sangrando, cara? Agora que eu percebi que está saindo sangue de mim. Mata esses morcegos. Vamos lá pra cá. Rata. Chata. Não, 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 não. Beleza. Sai, 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 sai. Beleza. 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 Isso aqui vai ser problema. É muito bicho. Beleza. Beleza. Caraca. Beleza. Cara, eu quero pegar aquele negócio. Pega. Beleza. Sandalias espartanas. Teleporta. Não tenho nada pra ramessar lá, cara. Opa, loja, 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 loja. Não me interessa, loja. Não. 85 de DPS, 25 de dano. Colagem inimigos na sua frente. Não causa dano se o áudio estiver congelado. Causa sangramento. Opa, tem um escudo melhor aqui, hein? 75% de dano. Menos 5 de dano recebido. Atorno dos inimigos bloqueados. Tudo bem dura, mas... Caso eu não consiga parar. Isso é interessante também, cara. Mas a gente... Nossa vida tá muito bosta, assim. Acho que se a gente pegar alguma coisa daqui, a gente vai acabar morrendo idiotamente, cara. Acho que vou guardar dinheiro. Ainda precisa que a gente só pode salvar 3 mil de dinheiro, né? Cara, eu vou comprar o escudo. 75. Ele é um pouco melhor do que o nosso. Menos 5% do dano recebido. Dispara uma flecha para cima. Causando com medo. Comprar escudo. Ah, ele dispara para cima também. Interessante, interessante. Não é o melhor item do mundo, né? Mas... É o que tem para hoje. Não vou tentar nada aqui, não. Vamos pegar o teleporte. Acho que é mais seguro. Beleza. Se ele disparasse uma flecha para frente, né, cara? Seria melhor. Isso aqui acho que me interessa aqui. Tacar o bagulho. Deixa os caras tacando fogo ali. Tchau. Tchau. Dá 12 de DPS. O chicote. Queima inimigos no chão. Tata... 29 DPS e AK3 seco, com 58% de dano quando estiver com PV em base. Vambora, vambora, vambora que a gente perdeu tempo demais. Pessoal, cortezinho rápido aqui no vídeo. Continuando aqui, porque a gente está com 26 de vida, né cara? E eu não sei ainda porque serve essa melequinha, mano. Ah, cacete, elas costas. Um tempo tinha como, cara. Não tinha como. Não tinha como. Caraca, mano, 21 células. Caraca, velho. Não tinha como. Ali não tinha como. Cheguei com pouquíssima vida lá. Bom, meu ouro está aqui ainda, pelo menos, né? Pelo menos a gente garante o ouro. Bolsa de Morton, 2 mil e pouco de ouro. Eu ia falar alguma coisa? Estranho, não importa como você olha. Imagina que isso ficará admirável quando você... O botão deve acender todos os frascos. Caraca! A gente tem que acender esses frascos tudo? Não precisa trabalhar nesse. Não precisa trabalhar nesse. dos outros. Caraca, amigo. Olha isso, velho. Tanto de item que tem, mano. Item de Skill, cara. Eu fiquei tendo o Skill de poção. O de ouro. Caceta, tem skill demais, mano Tem muito skill Quem é você, cara? Eu sei que você pode, tá? Sim, sim, eu sei todos os seus segredinhos Você vai matar todos os elementos no meu caderno É isso que eu faço Você sai matando, eu fico anotando Ok Melhorias Armas e habilidades Ah, tá, então daqui é um resumo que a gente tem do progresso Total de partidas 3 Máximo de 1 em uma partida Exploração Balls normais abertos Biomas, monstros, mortes, duas mortes Que foi o que a gente teve Na verdade foram 3 mortes, por isso que ele colocou aqui Como total de partidas 3 Porque a gente usou aquela mutação E aqui Não sei o que é isso aqui, cara Tá bom, pessoal, a gente tá chegando em 36 minutos de vídeo Eu quero ver se a gente consegue fazer uma série Entre os 30 minutos, no máximo 40 Tá, de Dead Cells Então a gente vai parar por aqui Tá, eu espero que vocês estejam gostando da série Esse jogo é fantástico Eu super recomendo pra todo mundo Que gosta desse estilo Castlevania E se você assistiu no Metroid Viannega Por o Metroid Viannega que o pessoal chama, né? O jogo é fantástico, eu tô gostando bastante Espero que vocês estejam gostando Se estiverem gostando, podem deixar um like Que ajuda bastante o canal, tá? E se não for inscrito, se inscreva Para mais conteúdo de Dead Cells E outros jogos A gente se vê no próximo episódio Valeu e até mais! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti